Olá amigos, Isaías 50 apresenta um contraste entre a infidelidade de Judá e o comprometimento do servo do Senhor em fazer a vontade de Deus. O capítulo é dividido em três partes. Primeiro, Deus questiona a infidelidade de seu povo, versos 1 a 3. Depois, o servo obediente é descrito, 4 a 9. Por fim, o servo fala para o povo, versos 10 e 11. Os versos 1 a 3 constituem a primeira parte. No verso 1, através de duas metáforas, Deus questiona seu povo. Na primeira, a mãe é o povo de Judá e o Senhor é o marido. Deus pergunta pela certidão de divórcio, pois ele não havia tomado iniciativa de separar-se de Judá. A razão desse divórcio foram as transgressões do povo, as quais, consequentemente, afastaram Judá do Senhor Deus. Em seguida, a metáfora muda. Judá, no cativeiro babilônico, é a escrava e entendia que seu Senhor a vendera para satisfazer as exigências de seus credores. Todavia, Deus não tem credores. Em resposta a isso, o texto bíblico diz que foi por conta dos próprios pecados de Judá que eles foram vendidos. Essa foi a razão por que foram feitos escravos dos babilônios. Na segunda sessão, se descreve o servo do Senhor, que é o Messias. Ele é descrito como aquele que é sustentado por Deus, determinado para cumprir o seu propósito. Suas palavras são instruídas pelo Senhor. Ele é obediente e, em meio à humilhação feita por seus adversários, o Senhor o defende, está próximo e o ajuda. É perceptível o contraste entre Judá e o servo do Senhor. Enquanto Judá, a esposa do Senhor, é infiel e quer se divorciar de Deus, seu servo é obediente, fiel e se mantém firme em fazer a vontade do Senhor. Na última parte do capítulo, o servo do Senhor faz um apelo ao povo. Aqueles que temem a Deus, ele apela para que confiem no Senhor. Aos que confiam em si, ele traz uma mensagem de juízo, uma provável alusão ao fogo destruidor do juízo final. Quem confia em si será destruído. Isaías 59, 2, afirma que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Foi isso que aconteceu com Judá, a ponto de a nação pedir o divórcio. Estamos sujeitos a cometer as mesmas falhas. Todavia, se o servo do Senhor estiver conosco, estaremos próximos de Deus. Que a nossa oração seja, por favor, Senhor, permaneça em mim. Amém.